Numa observação ligeira, tudo normal no lago do Parque Flamboyant. Os patos e cisnes se refrescando, os peixes e cagados nadando, famílias contemplando o movimento tranquilo das águas. Mas será que tá tudo no lugar mesmo? Você reparou algo de diferente no lago hoje? Hoje não, não. Tá tudo normal? Tudo normal. Não vi nada diferente. Tá lindo como sempre. Tudo normal? Tudo normal. Tá faltando um animal aí, um pássaro. Mas é um pássaro de pedra. A escultura da artista plástica Maria Guilhermina foi colocada no centro do lago em 2007. E desde a semana passada, não dá mais o ar da graça. Era uma figura de um pássaro, tipo um coração no meio. E pra mim era dessa forma que eu enxergava. Tá fazendo muita falta, tá estranho. O que será que aconteceu? Eu queria saber também. Trabalhadores que fazem a limpeza do parque disseram que a escultura afundou no dia 2 de janeiro. A AMA solicitou o suporte do Corpo de Bombeiros para a retirada do monumento do fundo do lago. O resgate deve ser feito ainda nesta semana. As fortes chuvas podem ter derrubado a escultura. A retirada da água vai ser feita por mergulhadores profissionais. E não vai ser fácil. A estrutura pesa 13 toneladas e foi instalada com o apoio de um guindaste. A gente vai ter que ver o que é 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 o que